Olá pessoal, meu nome é Felipe, eu sou fagotista da OECD Primeiro Fagote. Estou fazendo uma série de vídeos para poder ajudar vocês com passar alguns conhecimentos que eu tenho, dúvidas que eu tive ao longo da minha vida, técnicas, musicais, e no que eu puder, tomara que esse seja um bom veículo para vocês tirarem várias dúvidas. Eu fiquei pensando como que eu vou começar essa aula, essa série de vídeos. Então, eu achei uma forma simples de começar através do meu sistema de estudo diário e que eu faço efetivamente todos os dias. Quando eu não faço, eu sinto falta, sinceramente, meu corpo sente no dia seguinte. Concretamente é assim, eu aprendi há muito tempo atrás um tipo de exercício, uma academia tipo, para os dedos, no registro todo do fagote. Começa assim, eu começo com o si bemol grave, não vou começar hoje com o si bemol grave para ser bem nítido, vou começar uma oitava acima. Começo então com esse si bemol aqui. Depois, eu vou subir apenas um semitono, ou seja, eu vou para o si natural, depois, de novo, mais um semitono para o do natural, volto um semitono e volto um outro semitono. E soa assim. Ok? E aí eu vou fazendo, então, em tercinas, fazendo um ostinato. Fazendo assim. Quando eu fiz quatro vezes repetir a partir do si bemol grave, eu faço depois. De novo, si bemol, subo o semitono, ou seja, si natural, depois eu subo para o do sustenido. Fica assim. Depois, terceira, eu fiz quatro vezes, né? Aquela rotina. Depois eu faço, mais uma vez, si bemol, do, ou seja, um tono. Não é mais um semitono. Agora é um tono na terceira vez. Tono, depois semitono, que seria re bemol do sustenido. Que soaria assim. Quando eu faço isso quatro vezes, eu passo para a seguinte etapa, para o si natural. Eu subo toda a sequência. Semitono, semitono. Semitono, tono. Tono, semitono. Eu subo depois para o si natural. E progressivamente eu vou uma oitava, eu vou até o mais agudo. O mais agudo mesmo do fagote. Agora, soa mais ou menos assim, as três sequências juntas. Ok? Só que quatro vezes. Depois eu passo para o si natural. Vou fazer quatro vezes cada. Sucessivamente, tá? Eu faço isso desde o si bemol grave. Que começa assim. E assim. Assim continua. Eu pego o metrônomo. Primeira vez que eu comecei com isso, eu fiquei muito encucado. Como resolver? Porque não é fácil a digitação. Sobretudo nos graves e nos agudos. Bem agudos. É bem complicado. Mas tem um método muito bacana. bacana, é legal para fortalecer os músculos. Não para deixar eles leves. Não. É para fortalecer mesmo. Provocar musculatura. Que a gente não tem. Sobretudo nesses dedos aqui, os pequenininhos. Esse é o primeiro método com que eu começo. Depois vocês vão acelerando. Começa com, sei lá, 60, por exemplo. Tercina. Por que Tercina? A vantagem de fazer com Tercinas é que vocês, em cada uma das notas, vocês vão até um tempo forte. O que vai acontecer? É que cada uma das notas vai provocar uma democracia, na duração, vamos dizer, de cada uma das notas. Então, vocês vão limpar a digitação. Esse método que eu conheci na Alemanha, há bastante tempo atrás, muito bom. Uso até hoje. E esse é o meu início do dia. Eu não faço o início do dia com notas longas. Não, eu vou direto com isso. Esse é o meu método. Depois, assim, eu começo depois fazer estudo de staccato, por exemplo, também. O staccato, eu tenho um método que eu conheci já um tempo atrás, que é só com a paleta. Que é assim. Por quê? Por que com a paleta? Porque a sensação assuprando na paleta é a sensação real de como a gente deve tocar leve, aproveitando a velocidade do ar, que é nosso ABC, nosso manual de como a gente deve usar o ar. O ar, para nós, é o tudo. Mas eu vou fazer um outro vídeo sobre isso. O fato é que eu faço uns padrões. Vou colocar até o... Aqui. Vou colocar o celular. Colocar lento, para vocês entenderem o que eu faço. A sequência é... Primeira. Depois. Terceira. A quarta é... Tá, 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 tá. Mas tudo ligado, como se vocês estivessem tocando uma nota só. O tempo todo é uma nota só. Vocês não cortam o ar. O ar continua. Isso vai provocar uma leveza muito grande na língua. Eu faço assim. Eu tive que respirar porque tá um pouquinho devagar. Eu faço um pouquinho mais rápido, normalmente. Mas ficou claro. É assim que eu trabalho o início do estacado. Depois eu coloco aqui na paleta e fica bem leve mesmo. Tem um método que eu... Seguinte passo. Tem um método que eu gosto muito. Não vou dizer que é o melhor que existe. Pra mim ele é o melhor. Mas tem esse método de um professor. Vou desligar aqui. Um método de um professor. Até de um colega meu da orquestra, o Simon. Que é o Gerl Klüsch. Um grande professor da mesma época do Thunemann. E ele criou um método de estudo que se chama Bassoon Fundamentals. Que é o básico, vamos dizer, para os estudos do fagote. Mas é muito, muito bom. E eu gosto muito de usar esse estudo pelas escalas que esse método contém. Os arpejos também que ele propõe também para estudar. Ele vai desde o registro mais grave até o mais agudo. Em todas as tonalidades também. Ele faz... Tem vários métodos de fazer estacato, por exemplo, também. Um muito bom que é... Em todas as tonalidades que ele faz. Mas, concretamente, eu gosto de usar esse método. Vou tocar aqui para vocês. Em Fá maior. Fácil, mais ou menos assim. Fácil, mais ou menos assim. Ele, como vocês viram, ele fez tercino, terças. Uma escala em terças. Depois ele faz também uma escala em quartas. Finalmente, ele acaba com arpejos também. E recomendo muito esse método. A grande maioria dos fagotistas provavelmente usa, sim. É um método... Não é muito antigo, não. Mas é bom. É bom. Realmente vale muito, muito a pena. Finalmente, depois disso, de tudo isso, eu já começo com repertório. Repertório. Ou seja, solos. Solos. Por exemplo, solos de orquestra. Vou repassando. Por exemplo. Etc. Vou fazendo outros. Não vou tocar muito rápido. Mandonas e determined.. Podas de figaro, por exemplo. Também. Eu vou repassando. Por que? É um bom sistema para você se manter também. Eu acredito que o nosso corpo seja realmente testado para você crescer tecnicamente, musicalmente. Se você parar por um bom tempo, é que nem quando você vai em uma academia. Se você para, você murcha. Os dedos murcham, a boca murcha, a forma de você respirar, assoprar, vai murchando. Então, você tem que, pelo menos, manter. Esse é o meu conceito de enxergar o nosso dia a dia como um instrumento. Enfim, que outras coisas que eu faço? Ah, sim. Já depois eu vou para o repertório que eu quero trabalhar, seja repertório da orquestra, da USB, por exemplo. Já vou estudando ele pouco a pouco. Eu, normalmente, penso estudando tudo, tudo como se fosse uma linha só. Para o meu cérebro pensar fluentemente. Eu tento ler. É como quando você conversa com as pessoas. Você não vai ficar... Você não conversa palavra por palavra sem hilar, sem juntar uma ideia. Acho isso muito importante para você, no decorrer da tua performance, você não ter falhas. Você não ficar pensando como que eu resolvo agora, nesse segundo. Não. Resolveu já antes. E, finalmente, depois eu pego um livro, alguma música que eu gosto. Por exemplo, atualmente estou estudando o Bach da Suíte para a violoncelo. Aquela... Estou estudando isso. Não consigo dar um pouquinho. Só um pouquinho. Enfim. Coisas assim que eu faço. E eu fico com uma boa sensação de haver cumprido. Espero ter aportado, colaborado com vocês. Como eu falei, esse vai ser o início de uma série de vídeos. Que acho que tomara seja bênção para vocês. E que eu consiga ajudar. Muito obrigado pela paciência. E Deus abençoe a todos vocês. E aí Obrigado.